Olá, meus queridos amigos do YouTube. Hoje eu estou aqui, novamente, trazendo conteúdo para vocês. Já vou adiantando de antemão. Eu vou fazer uma mistura de chiatsu com a massagem relaxante e vou tentar extrair o som o máximo possível. Vai ter momentos que eu vou ficar bem quieta e eu espero que vocês curtam. E eu quero agradecer aos novos inscritos. Obrigado por vocês fazerem parte da nossa equipe aqui. Nós estamos em fase de crescimento. Obrigada a vocês, meus queridos, que têm feito comentário, curtido os vídeos. Obrigada pelos elogios, pelo carinho, pelo incentivo. Isso é maravilhoso. Eu fico muito grata por poder receber todo esse carinho e atenção. E eu espero também poder retribuir a altura. E eu quero agradecer a você que também chegou aqui agora, não me conhece. Seja muito bem-vinda no meu canal. Eu sou masoterapeuta corporal, tá? E aqui são técnicas de massagem, entre outras coisas. Se você curtir, você me ajuda e ajuda o canal. Se você se inscrever, você vai ser muito bem-vindo. E vocês, meus queridos amigos, eu peço a vocês também que vocês possam curtir o vídeo, me ajudar, né? Porque eu sou um grãozinho aqui que tá em fase de crescimento. É isso. Vamos ao vídeo. E aí 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 Obrigado. 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 Como eu havia falado pra vocês, agora eu vou fazer um pouco dos chiados, tá? E vou tentar também extrair o som. Porém, não sei se eu vou conseguir, mas eu acredito que sim, né? O chiado, a mão é assim, pra todo mundo que conhece, eu vou fazer até assim, pra vocês possam conseguir ver aí. É como se fosse um apalpamento, porém não é. E... Existe a forma do chiado, isso é assim, com o dedo, porque pode ter algum terapeuta do lado assistindo, né? E tenha a mão assim, tá? Só pra vocês entenderem. Por favor. E... 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 O que é isso? 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 O que é isso?